Estamos ao vivo, a gente vai falar então sobre a questão dos eletrônicos, como eu faço para lhe convidar. Olá Mônica, é um prazer ter você conosco aqui. Prazer todo meu, Rogério. Falar sobre os perigos do uso indiscriminado dos eletrônicos é muito importante. Nós vivenciamos um mundo que a tecnologia, os eletrônicos, eles tomaram conta do espaço, da nossa esfera, não é verdade? Então assim, eu sou formada, eu faço clínica há 26 anos, eu atendo no consultório, tenho um consultório particular. Eu também já trabalhei no CRAS, de uma comunidade carente. Eu trabalhei no conselho tutelar e recebendo crianças, jovens e adolescentes. De fato, você tem uma base muito boa. Independente da situação financeira, todos nós estamos sendo expostos ao uso dos eletrônicos. Todos nós temos também acesso a eles e estamos sendo, essa problemática é comum a todas as classes, todos os viés da sociedade. E aí quando a gente fala em uso dos eletrônicos, a gente está englobando os usos dos jogos. A gente tem jogos para os infantes, os pequenininhos, de dois anos, três anos, um ano. E a gente tem jogos para adolescente, para adulto. Nós estamos falando do uso da internet, do Instagram, das redes sociais. E nós também estamos falando do uso da TV. Também a TV entra nesse uso de eletrônicos também. Nesses uso de eletrônicos. Entra sim. E eu encontrei uma pesquisa aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Pediatria. Fizeram uma pesquisa em 2016, 2017, e eles viram que 80% das crianças e adolescentes, entre 9 a 17 anos, usam alguma forma de eletrônicos. Ou seja, 80% tem usado. Entre esses 80%, entre 9 e 17 anos, 66% acessam a rede de computadores mais de uma vez por dia. Tem adolescentes, tem crianças que passam um dia inteiro. Usar o smartphone não vai fazer nenhum mal. Pelo contrário, ele estimula. A criança fica quieta. A criança não fica causando, interrompendo os pais. Fica todo mundo quieto na casa, não tem brigas entre as pessoas, está todo mundo quietinho ali. Então, assim, é muito bom estar usando o smartphone. Exato. Aparentemente. Aí a gente vai ver o que vai ter por trás disso. Essa pesquisa também mostra que 21% dos adolescentes já deixaram de comer e dormir por causa da internet. E a gente sabe que isso acontece muito. Eu tenho experiência no consultório de pessoas que passaram 3 dias sem dormir e foram parar num hospital psiquiatra. Há uns anos atrás eu recebi uma pessoa, tinha 17 anos, ele tinha vindo pra mim porque foi, passou interno 15 dias no hospital pra se recuperar de um grande estresse e paranoia por conta que há muitos anos, dos 13 aos 17, ele não tinha quase contato com pessoas e só vivia num quarto e jogando. Então, o contato que ele ainda tinha era a mãe pra trazer a comida de vez em quando. Eu perguntei pra ele, você não conversa com ninguém? Você tem amigos? Você sai fazer caminhada? E ele disse, não. Meus amigos são virtuais. E o que eu gosto mesmo de fazer é jogar. Quando você vai jogando, vai passando de fase, você vai se empolgando. Muito interessante esses jogos. Muito. Porque você tá sempre em contato com outras pessoas, comunica. Um jogo de esconde-esconde. Onde as crianças entram numa sala, como se fosse um avatar, e ficam ali um querendo achar o outro. Então parece ser muito interessante. Há uns 20 anos atrás, era difícil encontrar jovens, adolescentes e crianças se automutilando. Usar como lazer é uma coisa. Então, eu tenho ensinado aos jovens que me procuram lá no consultório. A gente não pode dizer que a gente tem que acabar o uso com esses jogos. Mas a gente tem que falar e tem que abrir os olhos pras crianças e adolescentes. E para os pais, que vamos usá-lo, se assim possível fosse dizer, adequadamente. Num período de lazer. Quanto tempo eu vou poder deixar meu filho, que gosta de jogar, ou já passa 3 horas no computador jogando. E agora, o que é que eu vou fazer? Começo a reeducar o uso dos eletrônicos. Os jogos, na escola, no grupo deles, eles estão o tempo todo ali, incentivando um ao outro a jogar, conversando com o outro. Eram elementos que não existiam até então, mas agora faz parte. Pais que estão nos assistindo, talvez se perguntem, o que fazer disso aí? Ir para o extremo de proibir, pelo que você está falando. Que não é o adequado. E por último, essa pesquisa, Rogério, ela fala que 7% desses jovens que usam os eletrônicos e os jogos, aí vem específico para jogos e redes sociais, 7% cometem suicídios. Olha, olha onde nós chegamos. Você tentar tirar sua vida, por quê? Primeiro, perdeu o contato real, da realidade. Segundo, se isolou. E toda a realidade que aquelas crianças e adolescentes têm, é o que os jogos trazem. Você falou sobre isolar. Mas quando eles estão jogando, um dos argumentos que eles falam assim, eu não estou jogando só. Diferente do quando eu, alguns anos atrás, jogava sozinho com a máquina lá. Eles argumentam, mas eu estou jogando com outras pessoas. Você falou assim, que a questão do isolamento deles é um dos motivos que leva para a questão de auto-utilação, para o suicídio. Então eles argumentam, não, mas eu não estou isolado. Eu estou jogando com os colegas da escola, eu estou jogando com os colegas da igreja, eu estou jogando com os colegas da vizinhança. Que visão você tem disso? Aparentemente, é um jogo coletivo. Tá. Mas esse jogo, até que ponto é real? Eles estão ali jogando, estão interagindo. A afetividade, Rogério, para o ser humano é fundamental. Então isso é interessante, né? Porque, por exemplo, tem um joguinho, jogo de esconde-esconde, está muito em modo. A pessoa no jogo, ela está ali correndo e está se escondendo, tem a sensação de alguém vai me encontrar, aquilo ali. Mas gera sentimentos bem próximos daquele que a gente brincava de esconde-esconde físico. Qual a diferença que tem disso aí? A criança vai dizer assim, não, mas eu estou brincando de esconde-esconde. Essa brincadeira de esconde-esconde, você falando, eu voltei a um estudo que a gente fazia, é universal, todo mundo, toda criança brinca de esconde-esconde. E através desse esconde-esconde-esconde, a criança tem as primeiras sensações de estar fugindo, de estar se mantendo segura ou não tendo a segurança. Só que a experiência na rede, tudo isso ela está tendo a experiência do sentimento em si, mas que aquilo ainda não é real. E o nosso cérebro, ele identifica tudo que a gente, que entra na nossa visão, na nossa audição, nos nossos sentidos, para ele é real. Então quando a criança está brincando, ela está tendo aquela aparente realidade, o cérebro está codificando que é real, mas falta o contato físico, falta o contato afetivo. Ou seja, eu senti o cheirinho do suor na brincadeira de esconde-esconde. Eu me lembro que a minha brincadeira de esconde-esconde era dentro do guarda-roupa da minha mãe. Olha, eu me lembro que 5, 6 anos, né? E a gente se escondia ali dentro de um espaçozinho, não sei como é que a gente dava, e a gente ficava ali suando-se, agitando. Os jogos, talvez ele consiga mandar para o cérebro uma mensagem de que eu estou brincando de esconde-esconde, eu estou vivenciando aquela brincadeira online. Gera alguns estímulos, gera alguns sentimentos, gera um pouco de ansiedade ali, você jogando. O coração bate rápido, que você fica, vou me achar, vou me pegar. Mas, faltam alguns outros elementos que complementariam isso aí, que seria talvez esse cheiro do suor, olhar no olho do outro, o toquezinho na costa do outro. O toque na hora de encontrar. Tudo isso, segundo você falou... Nossa criança perde. Perde isso aí, né? E aí desencadeia, talvez deixa, pelo que você está falando, deixa espaço para outros sentimentos confusos para o cérebro. Essa pesquisa foi feita, esses dados que eu trouxe para você, foi feita em 2015, 2016, no Brasil, né? Na TICRIS online. Tudo que os nossos filhos experimentarem, tudo que os nossos filhos brincarem na rede social, ou tenha contato na rede social, tem que ter um limite. Nós temos uma linha muito fina entre o que é que é normal e o que passa da anormalidade. Prestem atenção. Olha, isso é a linha fina. Prestem atenção. É aqui a linha fina. Daqui para baixo, até aqui, eu estou usando de forma equilibrada. Mas quando eu passo a usar os jogos eletrônicos, as redes sociais, o Instagram... As séries. Tudo. As séries. Passa dessa linha aqui que a gente fez, ó, invisível. E eu já estou aqui. Meu filho já está aqui. Aí isso sim pode acarretar danos. E aí, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, danos até irreversíveis. Uau. Então a gente precisa ter muito cuidado. Controle. A gente pode dizer, mas como é que eu vou controlar agora? O meu filho já joga faz cinco anos e agora eu estou ouvindo isso. O que é que eu posso fazer? Ainda podemos fazer muitas coisas. Eu ensino no consultório, quando chega crianças, adolescentes, lá no consultório, e que aí a gente, quando é criança, eu faço quatro sessões com as crianças e uma com a família de quatro em quatro sessão, a quinta é com o pai e a mãe. Então a gente, muitas vezes a gente vai reorganizar a vivência desse adolescente para começar a oferecer a ele outras coisas que gerem o mesmo prazer que os jogos e que as redes sociais trazem para ele. Porque a gente sabe, Rogério, que o ser humano, desde que nasce, a gente vai à busca da felicidade. E aí, partindo desse ponto, a gente vê que esse entretenimento, esses jogos, cada vez mais avançado, cada vez mais chamativos, empolgantes. Sem fim. As séries cada vez mais com trilogias, que a gente vai assistindo uma, vai assistindo uma. Mas só tem dez capítulos? É pouco. A gente já quer mais. Eu recebi uma menina, Rogério, ela tinha 13 anos na época, lá no meu consultório. E aí ela veio porque ela tinha tentado o suicídio. Então, ela é cristã, e tinha tentado os pais cristãos, e tinha tentado o suicídio. E aí eu comecei a conversar com ela. E com o tempo, quando ela começou a ter empatia por mim, a gente começou a realmente se ver uma a outra, ela relatou assim pra mim. Sabe por que eu me corto? Porque quando eu sinto qualquer problema, qualquer frustração, eu preciso de uma dor que compense a minha dor emocional. Uau! Eu perguntei, onde você viu isso primeiro? Uma menina na escola fazia isso. Aí eu fui conversar com ela. Olha o ser humano. E aí ela me passou um monte de série e de conjunto musical coreano, que eles fazem apologia à muita tristeza, à morte, a se rasgar, a pintar os olhos muito de preto. E quando ela chegou no consultório, ela só vestia preto, na realidade. Então, eu falei assim. E aí eu me identifiquei. Por quê? Porque a adolescência, a gente sabe que nós, seres humanos, nós somos coletivos. Nós somos social. E a gente precisa de um grupo que a gente se identifique pra ser inserido nesse grupo. E o grupo que ela escolheu foi aquele grupo nos jogos dela, nos jogos que ela participa, no RPG. A personagem dela é um dos artistas de lá do grupo. E aí ela entrou nessa falsa realidade e quando ela não aguentou mais, um fim de semana, ela chegou do culto e ela tentou suicídio. Uau! Treze anos. Então, a gente vê de onde partiu isso. Partiu da vivência. Ou seja, a gente tem que ensinar os pais brinca de jogos de tabuleiro. Eu me lembro que a gente brincava de dominó. A gente brincava de quê? De baralho. A gente brincava... Eu brincava com minhas filhas de... Como é o nome daquele? Uno. Uno. E ali tem a afetividade. Vão chorar, vão se zangar. Mas vão aprender... E isso que é interessante. Porque nessas horas dos jogos, vão saber que existe... E aí é importante também, acho, nos horas dos jogos, os pais não facilitavam a vida do filho. Exato. Para quê? Para o filho aprender que há regras, né? Nos jogos de tabuleiro, há regras. Aprende a dialogar. Aprende, mesmo querendo não, perder. Como lidar com você não ganhar o jogo. Você várias sequências está sempre perdendo. Que isso é uma frustração também, que eles aprendem nesses jogos. E cria vínculo com a família também, né? Exato. Revela a personalidade do outro. Isso. Ou seja, você cria, talvez, o que você está querendo dizer, pelo que eu estou entendendo, é que cria, talvez, uma estrutura mais forte no cérebro para se defender quando vem no mundo. Porque é muito fácil nos jogos... Por exemplo, a minha esposa até esses dias estava falando, Rogério, é absurdo. As crianças hoje tudo falam assim, morri, eu morri, eu morri. Porque o jogo, o tempo todo, assim, aí eu morri. Ah, morreu. Aí eu morri. Aí morri, aí vai, aparece o outro de novo. Porque eu morri, aí não tem problema. Porque vem, aparece, resgata outra vida. Resgata outra vida. Então, assim, é muito fácil morrer. Isso é falso. É muito fácil eu dizer morri. E como você falou assim, o cérebro tudo para ele é verdadeiro. Morri e posso viver de novo. Então, essa experiência de morte, de ser destruído, de... Parece que o pé tem aquele valor. Virou uma brincadeira. Uma brincadeira. Isso, isso. Não sai daí. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela enumera alguns sintomas que acendem uma luz vermelha para o pai, para a mãe, para o pediatra. E, Mônica, só acrescentando isso aí, sobre a questão do uso excessivo. O Instagram, os jogos, muitos jogos, eles são sem fim. Por exemplo, você passar as fotos, eu estava explicando para a minha filha. Isso. Passar as fotos do Instagram, propositadamente, se você passar o dia todo, não vai acabar aquele... O feed lá vai sempre ter alguma coisa do feed, como no Facebook também, como também os jogos. Tem muitos jogos que eles não têm fim. E por isso que eu levo você para esse uso excessivo. Que serve de alerta para a gente e que serve também para a gente repensar. Olha, quando uma criança está com o smartphone e que aí ela é vítima do bullying, que eles chamam de cyberbullying. Ela está ali, a amiguinha da sala dela ou alguém do grupo que ela frequenta começa a tirar brincadeiras com ela. E a gente sabe que começa aqueles grupinhos. Mãe, eu estou no grupo... A gente tem vários grupos. Mãe, eu estou no grupo de tal canto, eu estou no grupo lá da escola, eu estou no grupo da pracinha e começa. E aí eles começam a praticar o bullying nas redes sociais. E isso acarreta muito prejuízo para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente, para os jovens. E aí esses jovens muitas vezes ficam, começam a ficar introspectivos, eles começam a apresentar agressividade e você não sabe o que é que está acontecendo. Leva lá para o consultório muitas vezes e quando a gente vê, através do desenho, através das conversas, a gente percebe que essa criança, esse adolescente, ele está sendo vítima do bullying nas redes sociais. Sociais. E isso é um alerta para os pais. E aí a sociedade brasileira de pediatria também fala nos transtornos do sono. Olha, a criança, cada vez mais, está dormindo tarde. Muitas vezes os pais estão trabalhando, estão digitando, estão fazendo suas aulas, ou estão ajeitando, ou estão vendo, dependendo do casal, ou estão trabalhando, terminando até seu trabalho para levar para a empresa no outro dia. E a criança está trancada no quarto e ela não está dormindo. Ela está lá na rede social. E aí, o sono, a gente sabe que é muito importante para todo ser humano. De qualquer idade, o sono é importante. Quando eu recebo pessoas com depressão, eu pergunto assim, como está seu sono? E a resposta, 90% fala assim, eu já não durmo há muito tempo. Uau! Esse menino de 17 anos, ele passou três noites sem dormir. Uau! E passou e foi parar, ele ficou na realidade com ansiedade e ele teve uma crise paranoica. E ele se recuperou. Mas quantos eu não tive sucesso? No consultório, a gente tem sucesso com alguns casos e muitos outros não. Eles fazem a tarefa de casa bem rápida para sobrar mais tempo para entrar. E aí tem o argumento, papai, eu já terminei, mamãe, já terminei a tarefa de casa, agora posso assistir, posso jogar. Jogar. Então, outro sintoma é o sedentarismo. A gente vê muitas crianças gordinhas, fofinhas, com 8, 10, 12 anos. A gente pergunta, faz natação? Faz algum tipo de esporte? Não. Ela gosta mesmo de estar no sofá de TV ou brincando no celular. Então fica esse alerta. Outra coisa, problemas auditivos. O uso indiscriminado dos eletrônicos traz problemas auditivos nas nossas crianças e adolescentes. Porque o uso disso aqui, ó. Ó. Isso aqui constantemente e às vezes no som muito alto. E eles ficam prejudicados. Outro problema. Problemas visuais. De tanto estar lá no computador, mexendo, jogando, a luz. Então a gente está falando de problemas que podem ser acarretados com o uso indiscriminado desses eletrônicos. Outro sintoma, né? Problemas de postura e lesão por esforço repetido. Eu tempo todo assim, né? E a cabeça assim, ó. E a nossa cabeça é muito pesada. Então quando a gente está no celular, a gente está assim. E aí, o que tem sete, oito, nove quilos vai passar para quinze. Eu estava vendo uma pesquisa que às vezes você tem dores, dores, dores na nuca, na cervical e você não sabe o que está acontecendo. É isso aqui. Porque sua cabeça tende e sua coluna começa a responder. Então tem crianças usando aqueles coletes a compra e o uso de drogas. É muito fácil pelas redes sociais. Isso foi a pesquisa da sociedade brasileira de mediatria. Então, querido pai, que você está vendo isso aí, serve de alerta para você, para você cuidar dos seus filhos, dar atenção para eles, os riscos que eles estão... Expostos. Estão sendo expostos, estão sendo estimulados antecipadamente. Não tem maturidade. Embora hoje as crianças têm muita informação, elas sabem muitas coisas. Elas sabem argumentar muitas coisas, elas têm muitas ideias, elas são muito criativas, elas às vezes sabem, até manusear os elétrons melhores que os pais, às vezes dão aula para os pais. Isso. É muito fácil, mas há um fator que é maturidade. Maturidade. E aí, os pais têm essa maturidade como responsáveis dos nossos queridos filhos, vamos resgatar algumas das nossas crianças. Vocês que estão vendo... Em dezembro, olha, para você ter uma ideia, alguém me ligou, um irmão, um amigo, me ligou e disse, Mônica, você pode atender uma... Uma criança, ela tinha 13 anos, uma criança que tentou suicídio, tomou muitos comprimidos da mãe, os calmantes da mãe, e ela está precisando de ajuda e veio, só me veio você na cabeça. Eu falei assim, traga para cá, se ela não se incomodar, eu vou atender ela no meu quarto. Então, a menina simpatíssima, muito boa, e a mãe trouxe para mim. E aí, a gente conversando, ela falou assim, eu uso maconha. Uau! Surpreendeu toda a família, hein? Não, me surpreendeu, ninguém sabia. E eu, do jeito que eu estava, porque a gente é treinado, a gente ficou do mesmo jeito. Olhei para ela, disse, desde quando? Ela disse, desde os meus 11 anos. Já faz três anos. Ficou chocada, ela me perguntou assim, não, meu amor, fiquei, não. Como foi que você teve acesso a isso? Ela disse, os meninos me deram o Instagram de alguém, e a gente pede, e vem trazer, lá na porta do prédio. A gente precisa, papai e mamãe, ninguém pode fazer o papel de vocês, nem o professor, nem a babá. E aí, às vezes, sai assim, não, vocês são os pais desses adolescentes, e aí, eu insisto em dizer com os pais, eu não sou o pai dos seus filhos, eles estão passando por um período comigo, mas os grandes influenciadores, os grandes responsáveis, são vocês. E assim, o que eu percebo também hoje, uma certa forçação, dizendo assim, que os pais perderam o controle. E quando fala, se estimula isso, eu percebo que muitos pais se sentem assim, eu não tenho mais o que fazer, eu não consigo fazer nada, porque, meio que internalizou essa frase, os pais perderam o controle com seus filhos. E aí, eu insisto com os pais, dizendo assim, vocês, eternamente, serão responsáveis, e influenciadores dos seus filhos, positivamente, ou negativamente. Porque mesmo quando a gente está velhinho, os nossos pais estão velhinhos, eu tenho minha mãe, ela vai fazer oito e tal, na próxima semana, e aí, ainda ela é uma referência para mim. Talvez, as nossas histórias, sejam diferentes, as experiências, estejam diferentes, mas, há uma influência, dos pais, né? Exato, claro. Eu tive professores que passaram, eu tive líderes espirituais que passaram na minha vida, várias pessoas passaram, mas elas vieram, influenciaram, passaram, mas o link familiar, é um link que permanece, pelo menos é isso que eu entendo, e talvez a psicologia, isso fica... A família é o primeiro grupo social do indivíduo, a família é o que norteia, os primeiros passos do indivíduo. Aí, se essa família, o papai e a mamãe, eles não conseguirem chegar nessa criança, na primeira infância, na adolescência, essas crianças, elas vão se perder, porque aí as redes sociais, as pessoas que estão por trás, daquela conversa, daquele jogo, vão adotar essa criança. essa menina foi adotada pelos traficantes, e aí estava num estado de cometer suicídio. Então, depois disso, a gente conversou muito com a mãe, ela se abriu com a mãe, e aí ela foi fazer um tratamento, e isso foi mais ou menos outubro, novembro, de dezembro, ela veio aqui em casa, me trouxe um... um mimo pra mim, né? E disse, muito obrigado. Hoje estou bem melhor. Mas aí não tocou no assunto, e eu também não, porque não é... não é a minha função. Tá perguntando. Ela tem que trazer essa mesma pesquisa, gente, pra terminar, é a Associação Brasileira de Pediatria, ela também traz como sintomas do uso indiscriminado dos eletrônicos, é pensamentos e gestos, né, de autoagressão e suicídio. Porque a autoagressão também pode se tornar um vício. O pai brigou, a criança vai no banheiro, pega a gilete, se corta um pouquinho. A mãe botou de castigo, a criança vai lá e faz um cortezinho maior. Eu recebi uma menina no conselho tutelar que as pernas dela, ela não se automutilava aqui pra ninguém ver. Mas aí quando ela puxou, a saia diz dela pra cima e me mostrou, não tinha um lugar que não tivesse um corte. Então, ela já estava num processo de auto-mutilação muito avançado. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Mas isso foi aprendido, esse comportamento foi aprendido aonde? A gente procura ver. Escola, mídia. E aí, outro sintoma, brincadeiras ou desafios online que podem levar consequências graves e a morte. Nós temos mecanismos internos que quando algo dá prazer e é prazeroso pra cada um de nós, nós tendemos a repetir e a repetir e a repetir até que vai sendo instalado em cada um de nós uma dependência, seja ela psíquica, seja ela física ou seja ela química. Quando é em relação a alguma coisa que a gente ingere, a dependência vai também chegar a nível é de dependência química, que é o caso dos usuários, né? De algum produto químico, né? Seja ele até um medicamento aos psicotrópicos ou às drogas lícitas e ilícitas. Então, a gente falando das lícitas, eu fumo hoje um cigarro, amanhã mais um, o cigarro tem a nicotina, a nicotina reage pra relaxar a minha parte emocional, o meu cérebro aparentemente aquele estrago vão relaxar, né? E aí eu instalo, vai sendo instalado em mim o quê? Uma dependência química da nicotina. No caso dos eletrônicos, a dependência é psíquica. É aquele prazer que eu tenho de estar jogando, é aquele prazer que me dá a sensação de bem-estar. De bem-estar, de me desconectar da realidade. Porque eu tenho poder, porque ali eu tenho poder, de controle, tá controlável, eu extravaso minha raiva também ali, porque você às vezes vai destruindo pessoas. Tudo que eu tiver, né? E aí eu não vou tocar num assunto bem que nos move, que é a porção de vida e de morte da gente, que é a nossa libido, nossa ida, isso fica pra outra conversa, mas tudo o que eu poder ali está me relacionando e trazendo algum benefício, mesmo que seja não real pra mim, eu vou cada vez mais dependendo. Hoje eu jogo uma hora, uma hora é pouco, ah, não vai dar pra nada, os adolescentes dizem, outro dia eu vou jogar duas horas, depois uma semana eu passo jogando três, quatro horas, quando eu vejo, eu quero que todo mundo na minha casa durma pra que eu jogue a noite inteira. E aí ninguém vai me interromper, ninguém vai... Ninguém vai me interromper, quando eu vejo, tá na hora de almoço, que droga, eu vou ter que parar pra almoçar, olha lá, olha lá, a Associação Brasileira de Pediatria Distúrbio Alimentar, ah, não quero, traz só um leite, mãe, pra mim, porque o leite eu ingiro rápido, ou um suco, ou alguma coisa. E quando menos a gente espera, nós estamos dependentes, nós estamos, estalou-se um vício em nós. aquele menino que eu falei de 17 anos, ali ele era um dependente. E você não consegue ver outro meio de entretenimento, você não consegue ver outros meios de... O mundo... perde sentido, você não tem sentido de sair pra conversar com alguém, você não tem sentido de você jogar um cabuleiro, conversar com alguém, ir pra um... tomar um sorvete ali fora, fazer outras coisas, fazer brincadeiras de rua, pra que no caso de criança, ou fazer coisas... Você começa a ter... Não faz sentido mais aquilo ali, né? Não faz, não faz. O sentido da sua vida é entrar, ligar o computador e mergulhar. Eu tenho um... Eu faço palestra, eu dei uma palestra sobre jogos eletrônicos. E aí, assim que abre os slides, é uma pessoa toda com um fio dentro de um computador e ele já não existia mais. Ele era a conexão do computador. Então, o mundo se acaba. E pra aquele jovem, pra aquele adolescente, pra aquele adulto, e aí a gente tá falando em todas as áreas, a vida se torna... de incluir na família esses dias especiais, que é o dia do amor, dia do circo, você falou. Por exemplo, aqui em casa, a gente não tinha o dia... Falei, aquela vida manhã, você falou, eu falei. Não, mas é ótimo. Aí, vou falar também do meu aqui também. A gente tem o dia da família, que a gente escolhe um dia da família, que é pra fazer jogos de tabuleiros, fazer alguma outra coisa. E, esporadicamente, a gente faz, com minha filha, eu brinco, às vezes, talent show. E aí, eu incorporo o personagem, toco, e um desses personagens, a gente brincando, criou um personagem chamado Jeremy Joy, que eu já apresentei numa conferência pra mais de mil adolescentes lá em São Paulo. Apresentei também no Rio Grande do Norte também. E é um personagem, assim, que ele é muito sério. Tem até um vídeo no meu canal também. Ele não ri, ele não expressa nada facilmente, mas ele diz que está super feliz por dentro e alegria verdadeira, aquela que está no coração, mas não expressa uma nada facilmente. Então, essas coisas, assim, vivenciadas de família, disso aí, eu gosto muito e como você vê agora, dá uma base boa de que isso tem efeitos positivos na família, né? É verdade. Então, cada família a gente tem a sua peculiaridade, né? Cria as suas necessidades, mas o centro é ficar com os nossos filhos, ser presentes aos nossos filhos. às vezes, às vezes, os pais, a mãe, principalmente, passam o dia em casa, até não trabalha, muitas vezes, mas passam o dia ausente do filho ou da filha. Então, a mãe está ali, mas está nos afazeres diários, está aqui, está ali, está se cuidando, mas não para para o bem que sua filhinha, seu filhinho está crescendo, está começando a ter hábitos diferentes e não está presente. E as brincadeiras, o lúdico, porque, às vezes, alguns pais, às vezes, entendem esse momento de ficar muito com os filhos, de dar bronca, de aconselhar, de ensinar, de ser professor, né? Às vezes, alguns pais têm essa visão assim de ser professor do filho, tá? Para a gente ter, olha, você faz isso, faz aquilo. E o lúdico, pela sua experiência, você falou, e para a minha também, o lúdico ensina muita coisa. esse momento de você compartilhar momentos ali de jogos de tabuleiro ou de fazer show ou de fazer essas coisas aí, apresentação, isso cria uma relação muito forte e desenvolve laços interessantes, né? Afetivos, é verdade. E aí, sua filha, o seu filho vai crescer e vai ter você como parceiro. Ele não vai ter cidade e outra pessoa que ele não conhece. Aquela menina que eu falei, o avatar dela, nos jogos dela, é quando ela está muito triste, muito, muito saudosa de contato físico com as pessoas, o avatar dela se relaciona com outros avatars, com outros personagens que elas chamam, e aí ela perde a realidade nisso, ela perde o controle. e aí uma vez, uma paciente minha falou assim, eu não gosto de andar no transporte da minha escola. Aí eu falei, por quê? Porque a gente vai perto de mais um do outro. Ela já não suporta mais contato físico real. Ela só aguenta contato virtual. então a gente está resgatando, é uma paciente nova, a gente está resgatando com ela essa necessidade que o ser humano tem de afetividade, mas essa afetividade real. Tudo na vida a gente tem que passar, eu adorei, fui o máximo que pude. Eu tenho um jogo que eu criei chamado Papo Legal, que é Papo Legal Quiz, que a finalidade dele é gerar nas famílias conversas significativas e relacionamentos. Eu tenho um trabalho também aqui na igreja que eu reúno aqui em Recife, com os adolescentes, que eu faço o Papo Legal, que é tem um momento que eles recebem uma palavra, que dá o start, e depois eles sentam nas mesas para gerar esse momento de conversa, e as perguntas elas partem de assuntos do dia a dia para levá-las para assuntos espirituais e isso tem sido muito bom para gerar nos adolescentes esse vínculo. E esse jogo está nesse contexto das famílias se comunicarem. E aí eu quero jogar com você a de cima ou a de baixo? A de baixo. O que seria um dia perfeito para você, Mônica? É o meu dia normal de viver, orar ao Senhor, ajudar as pessoas e voltar para casa de noite, me deitar na cama com o meu amado e a gente ter aquela comunhão antes de dormir. Esse é o dia perfeito. Mais duas diferentes cartas. A de cima agora. Conte a história por trás de uma de suas cicatrizes. Pode ser físicas ou emocionais. Foi quando Raquel nasceu. Eu tive depressão corporal. Então eu sabia o que estava acontecendo comigo. Eu já era psicóloga, eu já atendia e eu entendi aquele processo, mas eu sempre digo às minhas pacientes, eu entendo que você está passando não só porque eu li na literatura, mas porque eu passei por isso. Mais duas aqui. A de cima. A de cima. Se você pudesse ir para qualquer lugar, em qualquer tempo, qual seria e por quê? No tempo, eu queria estar exatamente nessa idade, a idade da maturidade, a idade que eu vejo as coisas bem melhor. Eu queria só passear e conhecer o vida. As suas últimas palavras. Eu queria dizer assim ao pai, à mãe, ao adolescente, ao jovem que escutou, que esses perigos, eles são sérios. brinque, jogue adequadamente, sem passar do limite. Que você moldere, pondere no que você está usando. Vocês busquem junto com Deus meios para atrair os filhos de vocês. Primeiro para perto de vocês e depois vocês apresentem esse Deus maravilhoso que mora na gente. Adolescentes, jovens, que já tem Deus, mas que abre essa janela perigosa, pondere. Diga assim para Deus, Deus me ajude. Eu preciso reescrever a minha vida. Vamos reescrever as páginas da nossa vida. Mônica, muito obrigado. Gostei demais. Obrigada também. E gente desse canal, eu prometo que em outros momentos Mônica vai voltar aqui. Foi muito, muito bom. Você me ajudou. Você já deixou algumas dicas aí que vou terminar esse vídeo aqui e já vou ali para o quarto lá onde as meninas estão, minha esposa e minha filha. As iniciativas boas para a nossa família e você também que está assistindo segue esses conselhos, essas dicas que Mônica deu de experiência própria como profissional, como mãe, como cristã também. Eu desejo do meu canal também essa grande contribuição para essa geração de pais e de adolescentes também que eu tenho muito carinho e acredito muito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.